Agora tenho a honra ou privilégio de convidar para vir aqui ao palco nosso querido Joaquim Rolim da Federação das Indústrias do Estado do Ceará e também da ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Por favor, senhor Joaquim, vem para cá, vamos ministrar essa palestra nesse momento. Tenha bondade, senhor Joaquim. Senhoras e senhores, boa tarde. É um prazer enorme, uma satisfação estar aqui, ainda mais em Salvador, que eu morei aqui 12 anos, de duas vezes. É a chamada Boa Terra, excelente cidade, excelente estado, o estado da Bahia. Tenho muitos amigos aqui, um está ali na frente, Eduardo Tosta, gente muito boa. Então, nós vamos falar aqui, são 10 minutos, já gastei bem um aqui, né? Eu estou como diretor técnico da ABGD, a gente está iniciando uma nova gestão e nessa gestão pretendemos fazer muitos trabalhos em apoio aos nossos associados. E um deles é o que nós vamos mostrar aqui como avaliação preliminar. Esse trabalho foi feito em conjunto com o Vitor Catribi, que é assessor da ABGD, está aqui na frente também. E a gente pretende apresentar a versão já final, com avaliação da maioria dos estados, em torno de 30 a 60 dias. Então, aqui é uma amostra preliminar, mas vocês vão ver que já tem informações muito interessantes. Primeiro, mostrar o mercado brasileiro de geração distribuída, que continua crescendo a passos largos. Felizmente, ainda é um mercado proporcionalmente pequeno, mas com um crescimento da ordem de 100% ao ano. Está crescendo 360 megawatts por mês. Então, é uma usina solar de grande porte, tem 150 megawatts. Então, esse crescimento, ele é muito robusto. E nós temos, então, 600 mil unidades geradoras de geração distribuída em 5.300 municípios. A gente pode ver que o país praticamente todo já está com geração distribuída. E, na região norte do país, ainda está em desenvolvimento, tem um programa chamado Mais Luz na Amazônia, que vai ajudar a ter mais avanço nessa região. Bom, 96% dos municípios brasileiros têm pelo menos uma unidade de geração distribuída. Isso já é uma informação importante. E aí, a gente tem aqui um resumo. Na região norte, 0,93% dos consumidores têm geração distribuída. No nordeste, 1,4%. Sudeste, em torno de 1%. Sul, 1,7%. E centro-oeste, 2,7% em energia. Aqui é comparando a energia gerada pela geração distribuída com a energia consumida. Então, a gente vê o seguinte, que ainda estamos iniciando. Ainda é muito pouco a penetração da geração distribuída no Brasil e continua precisando de apoio para continuar crescendo de forma robusta. Nós temos uma avaliação preliminar de 12 distribuidoras com relação à valoração da geração distribuída. E esse trabalho, a gente vai apresentar aqui essa primeira avaliação. Então, a gente pode ver aqui, que a gente tem aqui a tarifa com impostos 2020 e 2021. Aqui é a última tarifa. Então, a gente pode ver CEMAC em torno de R$ 1.000,00 com os impostos, eletro, a light aqui em primeiro lugar, que dá mais de R$ 1.000,00 por megawatt-hora, que dá em torno de R$ 1,00 e alguma coisa por kilowatt-hora. Nós temos a Energiza, Mato Grosso aqui também, a CEMIG, Copel e a Enel Ceará. Eu moro lá no Ceará, aqui está o da Enel Ceará. Então, a maior tarifa do Brasil hoje é na capital do Rio de Janeiro, lá com a light. E aqui o custo estratificado, fio B, lembrando que o fio B é o que vai ser pago pelos consumidores com esse projeto de lei, o PL 5829. Fio A, a tarifa de fiscalização do sistema elétrico, mais pesquisa e desenvolvimento e outros componentes. Então, está aqui a tarifa somada, sem os impostos, não é, Vitor? Com impostos? Então, está aqui. Aí, o que acontece? A gente pode ver aqui que a CEMAR tem um valor aqui de fio B em torno de R$ 400,00 o megawatt-hora. Aqui temos a Coelba, também tem um valor relativamente elevado, e a Energiza. Lembrando que a turma de fio B, quanto mais a gente tem um Estado com um sistema com menos densidade demográfica, vamos dizer assim, mais tende a ter um custo do fio B maior, proporcionalmente maior, porque você precisa de mais rede para ser distribuída por menos consumidores pagando. Então, por isso que nós temos aqui no Nordeste do Brasil, olha aqui, relativamente, custos relativamente altos de turma de fio B. Comparativamente, olha, é eletro aqui, no sul do país também, quando você olha, o custo é menor. No Paraná aqui, também. Então, quanto menor a densidade você tem demográfica, maior é o custo da turma de fio B. E aqui um pouco do PL 5829, mostrando que ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está em avaliação no Senado. Então, daquele valor anterior que nós mostramos aqui, desses valores, de turma de fio B, o PL estabelece que, em 2023, se for aprovado o projeto de lei, se for publicado esse ano, dois anos depois, começa a baixar 15%, 30%, 45% em 2025, 60%, 75%, 90%. E aí, nesse meio termo, a ANEL vai calcular quais são os benefícios da geração distribuída, a partir de determinação do Conselho Nacional de Política Energética. E aí, isso vai ser compensado no valor da cobrança da turma de fio B. A gente espera também aqui, é uma expectativa que nós temos, é que, nesse intervalo, tenhamos, continuamos, continuemos tendo um avanço da tecnologia, e que a redução de custos da tecnologia possa contribuir para minorar os impactos da cobrança da turma de fio B. Aqui, antes, era para consumidores, geração junto à carga, que está mostrado aqui, e a compartilhada até 500 kW. No slide seguinte, é para alto consumo remoto, maior do que 500 kW, geração compartilhada, e que tenha um consumidor com mais de 25% dos créditos. Isso aqui na lei foi para evitar a concentração de uma geração compartilhada em poucos consumidores. Então, aqui já vai cobrança de 100% da turma de fio B, mais 40% da turma de fio A, e mais a tarifa de fiscalização do sistema elétrico, mais os custos de P&D. P&D são investimentos que as empresas fazem em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente vai ver aqui mais na frente, e em 2029 a cobrança, pela nova metodologia que vai ter aquele cálculo que eu falei. Então, a gente pode ver o seguinte, nós fizemos uma avaliação da valoração com essas premissas. No caso da ENE, o Ceará, fizemos para um sistema de 4 kW picos, 4 kW pico, e um para 50 kW pico. Qual é o impacto do PL nesses dois projetos? e fizemos um para residencial e comercial. E aí chegamos a esses dados preliminares aqui, que a gente vai, como eu havia falado, em torno de 30 dias, a gente deve estar com esses cálculos finalizados, não somente para a ENE e o Ceará, mas para outras distribuidoras. pelo menos 50% já nos primeiros 30 dias e complementando até o final do ano. Então, a gente pode ver o seguinte aqui, um sistema de 4 kW pico, 100% do consumo compensado e com 45% do fator de simultaneidade. Um sistema residencial, lembrando que o fator de simultaneidade no sistema residencial varia em torno de 40% e no sistema comercial é bem maior, porque você usa energia simultaneamente ao consumo. Então, a gente pode ver aqui que o payback deu em torno de 4, aqui é para as regras atuais, grupo B, aqui é após aprovação do PL, não teve muita variação, grupo B, novos projetos, aqui são para projetos atuais, novos projetos e alto consumo remoto. Aqui é o valor presente líquido, que é um outro índice de avaliação econômica de projetos, e aqui a taxa interna de retorno. Então, a gente pode ver que as taxas internas de retorno continuam dando importantes, interessantes, a menos do alto consumo remoto. Então, no alto consumo remoto, é o que a gente vai concluir aqui. No sistema de 50 kW pico, também caiu o payback é 3 anos, e vai para 11 aqui. O VPL é relativamente adequado aqui, só que no alto consumo remoto, ele cai substancialmente. E a taxa interna de retorno no elevado, só que quando chega na parte do alto consumo remoto, cai para um valor que não é muito adequado. Então, só para a conclusão aqui, meu amigo Paulo César, só paciência, por favor, mais um minuto aqui, está bom? Então, as conclusões que a gente chegou é o seguinte, o fator de simultaneidade passa a ter um papel fundamental, porque quanto mais você tiver simultaneidade, nessa nova configuração do PL 5829, você passa a ter um resultado melhor. Um outro resultado importante, o custo de disponibilidade, que vai ter uma nova modalidade de cobrança com o projeto de lei, que ele não vai ser cobrado na maioria dos casos, então, o que é que acontece? Você tem um projetor de 500 kWh, um consumidor que consome 500 kWh por mês, nas regras atuais, você tem que dimensionar um sistema para 400 kWh, se ele for trifásico, porque os 100 kWh é o custo de disponibilidade. No PL 5829, você vai poder gerar, projetar um sistema de 500 kWh, então vai ter um melhor retorno, um melhor resultado do projeto. E aí a gente pode ver também o seguinte, que a geração remota pode não se tornar atrativa em alguns cenários, eu diria em vários cenários. Então, a gente está na BGD, eu e o Vitor, junto com o Evangelista, nosso presidente, trabalhando com afinco nesse projeto, aqui foi apenas tipo uma avant-première, uma amostra preliminar para os senhores, e pretendemos divulgar para os associados primeira etapa em 30 dias e finalizando até o final do ano. Então, muito obrigado a todos, estamos à disposição. Nosso muito obrigado ao Joaquim Rolim, da FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará e também da ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto